Simbora, povo! Chama todo mundo, galera! Olha só quem tá na nossa favelina. Hoje, se meu pai tivesse vivo, estaria fazendo 103 anos. Sério? Gente, hoje é um dia pra lá de especial, cancela todo o resto, porque hoje já saiu a música do carnaval, hoje já saiu o dia do pai, então ferrou, acabou, já dei a vida já. Meu guri, mas o caçula, ele nasceu em 2018. Tá longe? Puxa pra você? Não, puxa, pode puxar, você pode ir, mas leva ele junto, vai se mora. Só aí, ó, vai embora com ele pra lá. Não tinha, por que ele fazia isso? Era... Bonitinho, né? Não, era costinha. Era costinha, era costinha. Era costinha, fazia uau. Puxava o microfone, simfone. Eu tô ficando velho, ficando cada vez mais safado, não tem mais... Eu tô ligando mais pra porra nenhuma, eu vou falar mesmo assim, bem... E tu ligava, era? Não, ligava. Sério? Eu era muito tenso, eu até era muito tenso. Muita tensão. Tu não tem cara, não, dessas tensões, não. Agora eu tô relax pra cá. Mas naquela época era muita tensão. Porra, era muito estresse. Primeiro, vamos saber que época é essa que você tá falando. Que que era a época? Que que era aquela... Aquela época da versão mesmo. Era a época da versão, era muito estresse. Puta, né? Era muito estresse, era muito estresse. Aproveitando versão, como é que foi versão... Como é que estourou versão? Como é que foi aquela veia ali, que o negócio foi um pipoco da... Versão brasileira? Menino, eu dançava demais, disse. Era boa, né? Era boa, né? Calabouco. Versão brasileira, versão brasileira, versão brasileira foi o... Pra mim foi o céu e o inferno, né? Ela teve... Eu nunca comento muito essas coisas. Eu trouxe óculos pra quê mesmo? Vai ficar gato, cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver se fica gato. Eu não vejo mais gato. Por que não? Deixa eu ver. Olha, ainda tem uns brilhos, Ju. Tô gato? Tá demais. Eu tô parecendo daquelas Gil Cabrechó. Da África. Gil Cabrechó é... Ainda tem o glitter. É tilpe. É. Ô, Gil, que eu adoro o Gil. Gil, que é uma figura. Mas não vou usar esse óculos não, Gil Cabrechó. A versão foi o seguinte. Como foi que começou a versão? Aí eu tenho que ir pra época dos bailes. A época do Alcano, como era o Grupo Alcano. O Grupo Alcano era massa. O Grupo Alcano era... Era o bailão, a gente tocava a música dos outros. Bicho... Tu já era uma máquina de compor ou não? Ou isso veio depois? Nessa época aí? Eu componho desde muito cedo. Desde sempre. Desde sempre. Desde muito cedo mesmo. Mas assim... No Alcano foi que a coisa começou a rolar mesmo. Pra valer, ter essa noção mais profissional, né? Porque eu não pensava ser cantor, nunca... Não era minha. Sério mesmo? Juro. Eu não tenho muita coisa de cantor, para, não sei o que é. Gente, ele vai se coçar, já é uma nota que sai. Vocês viram isso. É impressionante. Minha mãe... Minha mãe não gostava, meu pai não gostava. A gente não tinha muita coisa. Mas em casa tinha essa parada, não? Tinha, mas eu tinha em casa pra cantar. Meu pai cantava pra burro. Cantava pra caramba. Mas não foi profissional, era nenhum. Era só em casa. Não, era só em casa. Tomando as cachaçinhas dele. Aí eu fui cirmar de aprender a tocar violão. Eu não queria muito tocar. Se eu tocando violão, não tava muito, muito, não. Mas acabei aprendendo a tocar violão. Aí ficava meio que... O papai ficava tocando comigo, sabe? O papai ficava já? Não, ele só cantava. Ficou aprendendo contigo. Aí eu aprendendo. Mas era muito ruim tocando violão. Eu tocava aquelas notas de começo mesmo. Aí ele cantava. Vamos, sei lá, dar um exemplo. Cabocla, seu olhar está me dizendo que você está me querendo, né? Enfim. Milá, milá. Se eu tocasse a nota errada, ele fazia. Cabocla, eu te dou meu coração. Aí eu... Errei a música. Então, né? Mãe, foi minha história, assim. Depois eu fui pra banda de baile. Eu ficava vendo as bandas de baile tocar, aquele negócio, aquele glamour. E Alcano teve um lance de que eu vou tocar nessa banda, assim. Foi meio profético, assim. Olha só. Pulei o muro lá do Colégio Ferroviário. Ali em Afogados. Eu morava na Mostardinha. Quem é da Mostardinha sabe o colégio. Galera da Mostardinha. Galera da Mostardinha. Aí eu pulei o muro, ó. Pra assistir Alcano. Pô, massa. Aí fiquei viciado de pular o muro. A gente não pulava o muro. Eu pensando que ia sair no Alcano, mas não. Foi pular o muro. Não, não. Aí eu falei assim, pra ver banda mesmo. Rolava a banda, tu, opa. Aí eu juntava a galera, porque assim, tinha a linha do trem, onde eu jogava o metrô. E por trás tinha um charco, sabe? E o pessoal falava assim, ó, não entra ali não, que ali tem um sumidouro. Pronto. Aí um dia a gente jogando bola, eu, vamos ver se tem esse sumidouro mesmo. A água batia aqui na cintura. Podia até ter o sumidouro, mas não sumiu. Eu disse, eu disse. Tô por aqui. Tô aqui, mano. Aí eu entrei com a água aqui na cintura, ali por trás, pulei o muro. Mas a gente pulava o muro e ficava tudo sujo, né? Daquela água escura, né? Mas aí era o colégio ferroviário e o clube ferroviário. Aí a gente ia até os banheiros do colégio, tirava aquela... Desatarrachava aquele negocinho. Do resisto não, né? Não, era do resisto não. Era uma mangueirinha que vinha pra caixas de descarga. Sabe? Aquelas que eram suspensas. Aquele chicotezinho assim e tal. Aí a gente tirava aquele ali e ficava, a gente tomava banho. Pronto. Só que a gente deixava o colégio todo sujo, né? Até que um belíssimo dia eu pulei o muro. Tinha um negão desse tamanho aqui. Quando eu olhei, ele disse, não corra não. Já fui. Enfim, passei a noite lavando o colégio com os meninos. Ele te pegou então mesmo? Pegou, pegou mesmo. E a gente... Foram fazer a patinha. Aí pegou as roupas da gente, que a gente tirava a roupa, né? Botavam a roupa limpa dentro. Vocês já levavam, tipo, no saquinho. No saquinho, é. Aí ele pegou a roupa da gente todo dia, a gente tudo no colégio. Quando terminou, a gente entrou pelo meio do salão, com a banda tocando. E a gente lá, e eles passavam lá na entrada. De quem é essa roupa aqui? Tua. E tá. E os caras passavam e ia com isso. Filho, amor, até a Mônica Gara. Isso aqui é porra. Ó, bicho. Eu prontei pra caralho. Essas histórias boas, né? Aí eu entrei no Alcano. Cheguei no Alcano, entrei no Alcano. Aí... Viajei esse Brasilzão todo com o grupo Alcano, aquela coisa. Mas o baile já tava indo embora, né? E eu fiquei meio incompreendido nessa coisa do Alcano, porque eu chegava pros caras e diziam, ó, bicho, esse negócio de baile não tem mais futuro, não. Aí os caras, pô, aqui nada, aqui ó, fechado até o final do ano. Eu disse, e de um ano que vem? E daqui a três anos? Daqui a dez anos? Que eu já vi como realmente parou, né? Eu já tava noutra. Aí fui pro estúdio Tovinho e comecei a trabalhar... Tovinho, meu Deus. Tovinho, Antônio Mariano de Barro de Neto. Ai, Jesus. Aí comecei a trabalhar no estúdio Tovinho, fazendo jingles, fazendo coisas pra Europa. Aí eu não recebia. Eu fiz um acordo com o Tovinho, assim, que eu iria trocar todos os trabalhos por horas de estúdio, porque eu ia fazer um disco pra mim. Pra tu poder gravar. E aí eu comecei gravando um disco pra mim. É a primeira música que eu gravei. No meu disco era essa. Quando provei a tua boca, fiquei em transe, o nome Toque, e do Suí, a Oi, a Poc, era um toque, 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 toque. E a galera do Brasil, né, 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 né. Comecei fazendo essa, gravei essa música. Balé infeliz, fazia a gente suar que sobra o culto. A questão de balé foi uma confusão também, cara. Foi, foi, foi um processo pesado esse negócio do balé. Aí eu comecei fazendo isso. Aí um dia Tovinho e Luciano Duarte chegaram pra mim e disseram assim, cara, você tá fazendo essas músicas aí, muito boa, tá, assim, vai ser muito difícil pra você sozinho fazer. Eu sabia que ia ser muito difícil, né, eu não, enfim, vamos montar uma banda e tá, aquela coisa. Eu mostrei um cara que tem essa coisa da composição, Tovinho era o cara que ia fazer essas coisas dos arranjos e Luciano ia ser o cara pra vender, pra fazer esse lance. Já tinha uma estrutura dentro do estúdio mesmo, que era o pessoal que gravava, né, que era Carlinho, Carlos Eustá, que o Luciano Oliveira, o Mongol, só uns caras feras. Só a galera. Enfim, aí foi quando a gente começou com... Bicho, eu tive um pouco de, de alguns momentos no estúdio Tovinho, graças a Deus eu tive a sorte de cair numa... Uau! Uau! De cair na família onde tinha um músico e talvez, acho que você deve ter conhecido, o Eduardo Veloso. Sim, conheci. Então, tio Duy, grava a parte da minha... Só vou dar uma sugestão? Por favor. Da próxima vez, bota aqui um isquinho, isso que eu sou mesmo, você é capagodinho. Você não gosta de... Ó, a água faz... Água não, né? Água faz mal, cara. Eu tô viva. Eu provo que a água faz mal. Eu tô bem. Eu provo que a água faz mal. Eu não morri. E ainda provo cientificamente falando. Pode criticar. Eu vou dar um exemplo pra você ver. Veja quanto... Veja que a água faz mal. Veja o que você preste bem atenção. Eu ainda tô morrendo, sei. O mundo, o planeta, ele tem 75% água, né, e 25% sólido, que é a mesma proporção da gente. Certo. Nós temos 75% líquidos e 25% sólidos. De 75% líquidos, a maior parte é o sangue da gente. Qual a cor do sangue da gente? O sangue da gente é? Vermelho. Vermelho. Por que o sangue da gente é vermelho? O sangue da gente é vermelho? Eu já tô com medo. Eu não vou nem responder. O sangue da gente é vermelho por conta de uma substância chamada hemoglobina, que faz com que o sangue da gente seja vermelho. Inclusive, tem alguns animais na natureza, alguns crustáceos até, que o sangue é azul, porque eles não têm hemoglobina, tem outra substância. Mas a nossa é hemoglobina, que faz o sangue da gente ficar vermelho. E por que a hemoglobina faz o sangue da gente ficar vermelho, amarronzado? Por que a hemoglobina é rica em ferro? Ferro. Agora, pega um pedaço de ferro, bota dentro de uma xícara aqui e deixa um mês. E pega o mesmo pedacinho de ferro, bota dentro de uma xícara com uísque. E depois de um mês, você vem pra cá pra observar. E eu aqui, bem aqui, ó. Digo, meu Deus, chegou a serra. Não, saindo no rio não, doido. Eu bem aqui assim, ó. O que que acontece? Me diga o que acontece com o ferro que você bota dentro de uma xícara com água. O que que acontece? Vai enferrujar. Vai enferrujar. E a gente, dois litros d'água por dia. Cinquenta litros d'água por dia. Eu troco por umas meias de uísque. E eu aqui, bem atenta nessa tênis. Por isso que eu estou aqui, com 105 anos, falando pra vocês. Eu vou e eu paro e eu digo, deixa eu ver, né? Que eu já estou com medo. O que que vai acontecer comigo daqui a dois minutos? Mas está provado cientificamente, ué. É sério, meu. Eu estou enferrujada. Estou. Você está começando a junta doer. A coisa mais importante que fizeram é junta. Quando dá problema de junta, meu irmão, é branca. Não, junta não, né? Junta tudo, não. É problema, não. Junta, junta, junta é branca. Junta não rola, não. Então, aí, tio Dui. A gente está lá onde mesmo? Em tio Dui. Eduardo Jardim, meu tio. É, meu tio. Então, tio Dui, gravava lá com o Tovinho. Estou me sentindo meio aqui, aqueles programas do David Letterman. Com aos cológiosos. É massa. É verdade. Tovinho era massa. E aí, eu ficava muito tempo, porque tio Dui gravando os discos também era muito amigo de Tovinho. E aí, eu ficava acompanhando e vendo toda essa galera que você está falando. Eu era guria, mas vi tudo isso acontecendo por conta das gravações do disco de tio Dui também na época. Era massa. E eu acho que tio Dui também foi uma das pessoas que te levou lá para Goiânia, inclusive, para os carnavais. Foi. Não era? Na Goiânia tem uma história de um carnaval maravilhoso de Goiânia. Na rua direita dançando, que eu não sou mista. Ué, deixa eu contar uma história de Goiânia. Conta, por favor. Eu, eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho vício. Eu tomo meu skin, mas é muito pouco, entendeu? Já bebi mais. Hoje, bebo praticamente nada. E nunca tive essa coisa de vício, de cheirar, de fumar, não sei o que. Mas não tive, porque quando eu era adolescente, eu passei naquela turma toda a mão da morada da mostardinha, os meninos fumavam mesmo. Fumavam valendo. Não, os caras eram verdadeiros chaminés, assim. Tudo meu amigo, os caras, tudo brother, tudo gente boa. Aí os caras chegavam para mim e eu querendo estar naquela vibe, tá, não sei o que, aquele negócio todo. Os caras, aí, negão, vá, eu. Não acontecia porra nenhuma. Nada, velho. Eu ficava normal, não acontecia nada. Nada. O que que rola mesmo? Aí os caras, porra, meu irmão. Aí eu, para não ficar por fora, eu fazia. Meu irmão, massa, velho. Que arretado. Mas de mentira. Que não sentia, não rir não, negona, que é sério. Eu não sentia nada, nada, nada. Aí fiquei traumatizado. Eu digo, eu não quero saber dessa porra carinha, não. Essa porra só dá barato, uns caras não dá barato em mim, não tem não sei o que. Deixei para lá, não quis saber disso nunca mais. Aí eu chego na versão brasileira, tá, não sei o que. Eu não vou citar o nome, até por uma questão de carinho. A gente entende. Tinha duas figurinhas lá, meu irmão, que, pô, velho, era de manhã, de tarde e noite, de madrugada, para dormir, para acordar, para acordar, para dormir, era de terra direta. E aí, foi o que os caras fizeram comigo, velho, me botaram junto com os caras. Porque ninguém queria ficar com os caras, os caras eram demais, os caras eram muito, eram absurdamente... Chaminé. Não, Chaminé era otimista, era muito mesmo. Aí pegaram e me botaram lá com os caras. Não pegava em mim, eu contei essa história, não pegava, não fazia efeito. Então, bota o negão lá, e eu, tá, tudo bem, fiquei lá com os caras, não tinha problema nenhum. Não sentia nada mesmo, os caras fumavam, ficavam legal. Meu irmão, aí eu, pô, massa, velho. Pode querer. Tu só na lombra, você entende? Aí fomos fazer um show em Goiânia, ó. Fomos fazer um show em Goiânia. Aí os caras, pô, vamos fazer um show. Goiânia é a terra dos caboclinhos, para quem não sabe, né? Ganhando as terras dos caboclinhos. Até hoje eu ainda faço muitos shows por lá, assim, é um lugar maravilhoso, eu gosto demais. É. Daquela região muito rica. Enfim, vamos, pá, aquela coisa toda. Aí a gente foi, chegou lá, camarinha, os meninos, tá, aí as crianças fizeram assim, pô, vamos aqui, para a gente entrar no clima e tal. Aí eu, tá, beleza. Vai não, negão. Eu disse, não, vou não, pô, não quero não. Porra, não cheiria de nada, pô. Não, não quero não, não quero não. Ah, pô, deixa tua frescura. Essa porra não funciona tu mesmo. Pra quê? Aí eu, é. Aí, porra, dei uma porradinha, dei outra porradinha. Dei mais uma porradinha. Subi no palco tranquilo, velho, sem nada, assim, relax. E aí tu, aí entra a bola da versão brasileira, pá, aquela abertura, tal, não sei o que. Aí os caras... Tan, 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 tan. Aí eu... Uhul, ah! Aí... Oh, 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 yeah. Até aí estava tudo bem. E eu fazia assim... Eu já me vi lá dançando, eu estava lá, tenho certeza. Aí eu chegava, você fazia... Caceta! Tu esqueceu! Como é que começa a música? Eu não lembrava da música. E fez efeito, né? Oh, 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 oh. Agora, o normal, simplesmente eu esqueci da letra da música. E deu branco. E a música é minha, pô. Fui eu que fiz, caçamba. Oh, oh, oh. Aí eu... Virei assim, né? O batera lá, acerta os minutudinhos aí. Opa, tô vindo, ó. Tô vindo, meu irmão. E a cor? Começa, porra! Cara, eu esqueci a letra, velho. Tá vendo? Vai fumar maconha! Virei o pariu! Como é que começa, pô? Se você quer sentir bem mais que meu carinho... Ah, se você quer sentir bem mais que meu carinho... Dançar comigo no passo de um cabo frio... Você é minha deusa daqui a pouco, pá! Eita, pô, e agora? Como é? De novo. Passei o show todinho. Nessa pegada de branco. Sem... Dando esses lápis. Bicho! Pronto, aí... Aí o meu romance com... Com Dona... Com Mastonha acabou ali, de uma vez por todas. Nunca mais... Nunca mais tivemos... Nunca mais tivemos uma... Nunca tiveram um casinho maior, não. Um caso mais... Uma fé maior, assim. Não tenho nada contra, assim. Acho que... Acho que... Mas a química não rolou. Não rolou, não, meu irmão. Ela... Ela faz algo comigo que realmente não... Eu não mereço. Não dá. Não, viu? Ficou um pouco... A música que fiz fui eu, cara. E não tava mais na rua. Eu não lembrava nada. Bicho! Doideira da casa. Lembrava nada. Lembrava nada, nada. Foi um show horrível, assim. Pra mim, particularmente, foi terrível. Eu achando o máximo lá na rua. Porque... Não, a galera foi. Porque muitas vezes os meninos, quando sentiram... Aí o guitarrista rindo pra cara... Pô, o negócio tá doidão. Não, cara, caiu. Pô, faz isso não, porra. Diz, cara, o negócio tá doidão. E eu... Tô não, cara. Eu só lembro das minhas músicas. Pô. Só isso. Eu só não lembro das minhas músicas. Não lembrava de nenhuma música. Eu passei o show todo dando... Dando branco, dando branco. E depois, reunião, reuniões e mais reuniões. Vamos fazer reuniões pra gente resolver esse problema, tá? Aí eu... Galera, vocês têm razão, tá? Eu não devia, tá? Me sinto arrependido por conta disso. Mas, enfim, foi... Só uma das coisinhas, né? Eu já fui jamaicano. Foi? Foi. Como? Eu tocava numa banda chamada... Inclusive, ele ligou pra mim agora há pouco. E Ronaldo, e Ronaldo, produtor. Lá do Cabo de Santo Agostinho. Eu saí do Alcano. Isso foi antes da versão. Eu entrei numa banda chamada... Grupo Scorpios. Que era uma banda de baile. E aí o Scorpios foi tocar, meu irmão. Num sertãozão. Lembro, gente. Era uma época que não tinha Facebook, não tinha internado. Não tinha nada disso, gente. Tinha nada disso, gente. Tinha doido. Não tinha nem internet, não. Não, não tinha internet. Tinha, não. Essas localidades existiam e elas eram completamente isoladas, né? É. Aí, um conjunto de coisas, né? Eu tinha um amigo também, um cara, um grande amigo meu, estudou comigo e foi estudar fora do Brasil. Ele é médico e ele foi pra aula de oftalmo, oftalmologia. E aí, esse cara veio nas férias, né? Antes disso, né? Pô, cara, inventaram um negócio na Europa, meu irmão. Muito massa. Aí eu, o que foi, pô? Não é lente que deixa o seu olho de outra cor. Eu, tá, que besteira. Confessa mesmo. Tô falando sério, negão. Tem lente azul, verde. Aí o Ximei, traga pra mim. Eu disse, mostra o Ximei. Trago. O pai dele já era oftalmologista. Vai lá, porque na época era assim, hoje é coisa muito comum, né? É. Vai lá no Correio do Papai que eu vou tirar essa coisa da medida, tô com o lar tua, tá, não sei o que, ele leva. Eu vou, quando eu voltar, eu trago. Aí ele foi, voltou, passou, um ano. Aí trouxe minhas lentes, ó. Era que cor, hein? Bachelom, verdes. Verdes. Cara, eu tirei muita onda, meu irmão. Irmão, eu tirei muita onda. A minha carteira, eu não vou mostrar aqui pra você. Tu tirou com a lente, mentira. Minha carteira da Ordem dos Músicos, minha carteira eu tirei de lente. Eu tenho lá de olho, negão do olho verde. Cara, não ri não, velho, é sério. Eu pintei, eu tô dizendo isso aqui, eu pintei o set, cara. Aí a gente saiu do Alcano, foi pro Scorpio, né? Aí, vê o que aconteceu. O grupo Scorpio, a banda antiga do Scorpio, deixou o dono da banda na mão. Saíram, botaram o cara na justiça e ganharam pelo pé. Levaram o caminhão, ônibus, som, levaram tudo. E o cara cheio de festa pra fazer. Aí o cara chegou, me chamou, fez uma proposta pra mim. Feito jogador de futebol mesmo, né? A gente acertou, luvas, eu saí, o salário. Aliás, eu fui o primeiro cara daqui. O que hoje acontece é em Fortaleza. Eu não ganhava cachê. Eu ganhava percentual. Gente, a gente tá falando disso. Os dinossauros ainda caminhavam sobre a terra. É sério. O tiranossauro Rex caminhava, vinha pros bairros. É, dá uma passeada por aí. Dá, mas bateu. Não pense que é papo, não. Não fumei também, não, viu? Porque não rola, não. Enfim. Aí, ó, vai ter um sono no sertão da Bahia. Bicho, longe, pá, Dedéu, cara. E as coisas pareciam ser mais longe mesmo, né? Não, mas as coisas eram muito mais longe. Porque não tinha estrada, era barro, estrada de barro. Então, a gente levava dois dias pra chegar. Enfim. Aí eu disse, cara, cadê a banda? Aí ele disse, vê, o dono da banda, eu, era o cantor, e o Ronaldo, que era o cara que vendia, era o manager. Aí disse, a banda é isso aqui. Eu digo, não, tá de sacanagem, filho. Não, tô falando sério. Aí lá vou eu arrumar a banda. Aí foi nessa leva que eu trouxe, chamei, né? Eu convidei o Gordinho, que toca com o Almi Rusch, o baterista de Almi Rusch, o tecladista de Almi Rusch, que toca hoje com o Almi Rusch. Esqueci o nome dele agora, meu Deus, que pecado. Enfim, uma mulecada, sabe? Assim, eu e mais quatro. A banda eram só cinco pessoas. Que era o batera? O bateria, o baixo, o guitarra e o tecladista. Mas eram cinco meninos, pô. A gente tinha menino mesmo, de 17, 18 anos. Eu já ia dizer, tu tinha 15 aí, não, ainda não. Nada, tinha mais, 17. Tipo, 18 anos. Enfim. E imagina, bicho, cinco meninos novinhos pra caramba. Pô, a menina enlouquecia, velho. Era um negócio. Gente, eu não nasci buchudo, careca e de cabelo branco. Não pense, bicho. Era terror. Ah, pro mal. Cabelo vinha aqui, bíceps deste tamanho. Numa época que não tinha anabolizante. Era problema. Era tudo orgânico. Era problema. Era bronca. E, e... Paz, velho. Negão dos olhos... Dos olhos verdes. Cara, meu irmão... Figura singular, né? Era fácil encontrar, não, negão. Negão altão. Oxe. Com as roupas todas coloridas. Mas vê o que aconteceu. Chegamos na cidade. Olha o cara... Vamos pro hotel? Bora. Chegou no hotel. A gente chegou num carro, né? Pequeno. Porque o ônibus... A outra banda tinha tomado na justiça. Chega um caminhão da Cargovan com um som alugado. Porque o caminhão da banda também tinha tomado e o som também tinha sido tomado na justiça. E aí... A gente chega no hotel. Aí chega e vou lá. Estamos aqui com o Grupo Scorps, tá? Não sei o que é o cara. Grupo Scorps. Sim. Tá bom. Aí... Meu amigo, vem cá. Por favor. Aí tinha um cartaz lá. Pensei se a galera era fã. Cartazão com a banda Scorps. A antiga. Esse menino aí é o quê? Aí eu... Aí eu... Aí eu disse, esse aqui é o cantor. Aí ele disse, ô cantor, vem cá. Onde é que tu tá aí nessa foto? Aí ele, não, rapaz. Essa aqui era a banda antiga. Hoje é um Scorps novo, tá? Enfim, o cara não quis que a gente ficasse no hotel. Nós fomos pra um hotel, velho. Muriçoca até umas horas. Um posto de gasolina. Enfim. Passada de som. Festa dos estudantes. Scorps era o nome lá, mas só que o pessoal queria a banda antiga. Aí chega cinco meninos e os caras, ah, não sei o quê, papapí, papapá. Aí o Ivonaldo... E eu, cara, a gente vai apanhar aqui, a gente vai levar um pau aqui. Isso não vai dar certo. Aí o Ivonaldo pegou, né? Porque o Ivonaldo era muito comunicador, pegou o microfone e disse, gente! E o Ivonaldo tinha uma coisa, né? O Ivonaldo era aqui de pontezinha do Cabo de Santo Agostinho. Mas quando ele chegava nesses lugares, principalmente quando pegava... Carioca ou paulinho. Ele virava um cariocão. Um cariocão. Gente! É o seguinte. Os Scórpios! Agora é uma nova banda e esses são os novos integrantes do Scórpios. Eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. O Scórpios vai começar a tocar. Se vocês não gostarem do Scórpios, não precisa pagar, pode pegar o seu dinheiro de volta. Aí eu disse... Tá, Ivonaldo. E se os caras decidirem dar um pau na gente? Quem é que apanha? E isso eu falando. O cara, vai, negão, bota fé. Cara, a gente abriu... A banda tava de cima pra caramba. E a gente abriu com All Night Long de... Foi logo de cara. De Lionel Rich, né? Lionel Rich. E eu lá... Well, my friend, the time's gone. Pô, e cantando em inglês, certo, né? Free away, hurt me down. Let me listen, play, 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 play. Não, porque os caras inventavam no inglês, né? Mas eu pegava o inglês mesmo. Eu ia, não. Era uma coisa que... Eu nunca estudei inglês na minha vida. Eu era fiel, eu era fiel. Nunca estudei inglês na vida. Nunca tive grana pra... Depois tive, mas já tava falando pra minha necessidade. Pra se virar e tudo certo. Quando eu subi... Aí que tu foi jamaicano? Escuta. Quando eu subi, com aquele olhão verde. Verde. Mas todo colorido. Cantando essa música. E depois cantei uma música de Jim Cliff. Não foi nada preparado. Era a sequência, não. Era o repertório mesmo que a gente tocava. Ah, tá. A gente ama make rock, 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 samba, reggae. Aí o presidente do clube, quando olhou, fez... Desculpa a expressão, assim. Puta! Eu não vi isso, né? Ele tava lá com o Ivonaldo. Puta, que pariu. O que é esse negão, bicho? Negão canta o inglês da bexiga. Esse negão era jamaicano? Aí, Ivonaldo... É. É por isso que eu tô dizendo pra você. Você não deixa nem a banda tocar. Chegou lá pra mim, foi lá no palco. E eu cantando essas músicas de Jim Cliff e tudinho, né? Aí disse... Negão, você agora é jamaicano em nome de Jesus. Você é jamaicano. Aí eu... Pô, é isso, bicho. Pelo amor de Deus. Aí ele me contou rapidamente. O cara chegou, disse que tu era jamaicano. Tá acreditando ali. Eu disse que tu era jamaicano. Ele disse, você é louco, pô. Não quero nem saber. Aí eu... Tá, beleza. Respirei e fui lá dentro. Tomei umas... Umas duas doses de uísque. Subi no palco aí. Hello, galera! E virei jamaicano, velho. Bicho cantando as músicas em inglês tudinho. A galera com ar de louco. Oh, meu Deus. Tô, pô, falando sério. Fiquei jamaicano. Aí eu disse... E eu doido que o baile acabasse pra me ver livre daquela... E o Chiti, a galera não foi atrás, não? Bicho, então... Vocês vão tocar aonde? Vai tocar não sei aonde. Aí os caras tudo... Eu digo, vala-me Cristo. Aí lá vai Ivonaldo... Eu quero uma foto com o jamaicano. Lá vai Ivonaldo procurar um lugar pra me esconder. É, né? Esconder. Porque eu tinha que tirar a lente, lá limpar a lente. Aquela sepsia de lente. Que era uma frescura da porra. Hoje é uma coisa normal. Mas ninguém tinha, pô. Não tinha nem no Brasil. E eu já tinha lente. As meninas faziam assim. Aí eu... Eu não falava nada em português, entendeu? Eu falava e ficava calado. Eu não tô entendendo nada. Aí as meninas fazendo fila assim. O... É... É... O tecladista. Daniel. Daniel Macedo. Daniel, você lembra disso, né, Daniel? Você lembra disso. Aí o Daniel chegou... Você fez no verão passado. Perto de mim e fez assim... Tu não vai pegar essas mulheres sozinhas, não. Acaba sem vergonha. Se... Eu vou ser teu intérprete. O apoiozão. Se tu não deixar, eu entrego. Aí eu... Tá. Aí eu ficava calado. E as meninas lá na frente... Eu lá no cantinho sentadinho assim, né? Fazendo que não tava entendendo nada sério com aquele olhão... Sabe? Encantador. De serpente. E as meninas... Meu Deus! O hotel é lindo! E Gabriel fazia... O que é isso? Eu... Oh! Thank you! Thank you! Ah! Gritaria! Ah, cara! Você não faz... Sabe? Não faz da missa. Sabe da missa um texto. É muita anarquia boa, né, não? Poxa! Você tá fora. Tá fora. A gente já fez muita história. Muita história. Até compor, né? Aprender a compor. E depois tu não voltou nesse lugar já sem ser Mike Canser? Tem algum livro. Se eu matasse o Instagram, eu morria. Entendeu? Mas a turma... A turma... A turma acreditava... Com versão, não passou por lá não depois? A turma acreditava assim... Não, porque... Não, versão não. Não passou por lá não. Não era outra história. Não, era outro circuito. Circuito de baile. A versão já era... A versão já era um circuito maior. A versão já era show business. Já era... Aí já era Rio de Janeiro, São Paulo, aquela coisa. Andou um bocado, foi não? Mas que má notícia. Andou um bocado. Andou pra valer mesmo. Andou muito. A gente chegou a fazer show em estádio de futebol, pô. Era uma loucura. Eu não me lembro assim... Daqui de Pernambuco, salvo Alceu Valença... Que tenha chegado na proporção dela. A fazer show em estádio de futebol. A versão fez show em estádio de futebol lotado. Lotadaço. Tocando tanto tudo. Era cacete. Mas eu não usava mais lente verde. Não usava. Nem era mais jamaicano. Aí já era marrom brasileiro. Já era marrom mesmo. Depois foi marrom brasileiro. Mas era uma loucura. Aquilo ali... Era mais ou menos que ano aquilo lá? Começa da década de 90. É. 90 e 92, 93, por aí. A versão fez uma coisa que ninguém tinha. Por exemplo, ninguém tinha microfone sem fio aqui na época. A gente já tinha. Ninguém usava... Ninguém usava FM. Tô vinho. Tô vinho. Ninguém usava FM. A versão era toda... Todo mundo solto. Sem... Sem... Sem FM. Ninguém usava sample. A versão era... Tinha samples. Entendeu? Isso numa época que... Gente... Pra você ter uma ideia... Um CD custava 250 reais. Um CD. E não era todo mundo que comprava CD não. Porque não tinha máquina. A máquina de CD era um absurdo. Tô botando a preço de hoje, assim. Porque na época... Foi anterior... Anterior a essa coisa desse plano. Do plano que entrou o Real. Quando entrou o Real. Quando entrou o Real foi uma maravilha. Não era cruzeiro ou era cruzado? Eu não lembro. Não era nascido nessa época. Já tinha até trocado os olhos. A Valir nasceu. Troquei os olhos. Mas essa história do jamaicano é muito massa. Cara... Foi um terror, assim. Porque eu tive que passar quase uma semana me escondendo. E qual foi a treta do balé, a versão? Era o quê? A treta do... Não, não foi treta, não. Era um vício. Era uma prática. Do pessoal contratar aquelas bailarinas que faziam... O balé é popular, né? Não. Contratavam o pessoal da aeróbica. Sim. Lembra que a aeróbica tá em alta? Era, era a palmeira. Então todo mundo... Tudo que era trio contratava aquelas meninas de aeróbica, né? É. Mas a proposta da banda... Não era isso. A proposta da banda era... Caboclinhos, maracatus... Enfim, ciranas, essa coisa. Pop, né? A gente fazia essa coisa pop. Então a gente tinha que ter a representatividade na dança no mesmo grau que era o lado de cá, velho. Aí começou essa história, não, porque tinha que ser bailarinas, não sei o quê. Na verdade, os caras... Não era nem a galera da versão. Era a galera de patrocínio, né? Os caras queriam pegar as meninas, essa que era a verdade. Aí eu tive que botar o pé mesmo, valendo. Aí eu disse, não, pô, a história da gente não é essa, não. Aí nós fomos até o balé popular. Aliás, uma das pessoas super importantes na história da versão é Antúlio Madureira. Porque não era convencionado, por exemplo, caboclinho. Caboclinho era um caixa, um instrumento de percussão, era muito tribal. E a gente colocou baterias, colocou outros elementos e Antúlio foi um cara que ajudou a gente demais nesse sentido. E aí a gente conversando com o Antúlio, com os meninos, disse, pô, vamos lá no balé popular. Aí a gente foi lá no balé popular e pegamos a nata do balé popular. pegamos o filho do dono do balé popular, do presidente do balé popular, Ângelo Madureira, Mariângela Valença, Paulinha Azevedo, que hoje tem uma escola fantástica. Pegamos Jorjane Baracho e Rebeca. Dos meninos, foi Pê, o Nângelo Madureira, Henrique, Bruno, era Pê, Henrique, Bruno e Kiko. Aí eram oito bailarinos em cima do palco. Aí quando entra aqueles oito bailarinos com aquelas roupas completamente diferentes, ráfias, umas coisas completamente distintas, que ninguém tinha visto até então. Aí foi quando os caras começaram a tentar para essas coisas. Mas foi na veia da nossa cultura, né? Foi, foi. Acho que teve um, além de tudo, porque a música era incrível, todo o arranjo que tu ouvir trabalhou era sensacional, tuas letras então, Deus do céu, era um chiclete. E aí vinha toda aquela história dos meninos também, com aquela dança. Eu compunha, eu compunha para aquela geração, para aquela molecada. Então, é tanto amor, é um namoro, é uma paquera daquela época, de namoro daquela época, quem tinha 14, 15 anos. Eu. Entendeu? Era esse tipo de paquera que era aquele pessoal daquela época. Tem um compunha para aquele tipo da galera e a galera aceitou. Ninguém sabia dançar os passos do Caboclinho, mas a galera ficava se esforçando. Trouxe aquilo para a gente, era muito bacana, porque resgatou essa história na gente. Hoje, muita gente fala que a história da versão foi um dia, eu acredito muito nisso, foi um divisor, porque estava muito embaixo a música da gente. Era. O axé dominando no Brasil inteiro. Tudo geral. E a gente veio num contraponto ali, muito clean, muito nosso, entendeu? Sem essa de se achar melhor do que ninguém. A gente achava melhor do que ninguém, tocava com os baianos, tocava com todo mundo e fazia a música da gente. As pessoas começavam a olhar meio assim, daqui a pouco estava todo mundo cantando. Aí era coisa que marca, que fica na cabeça das pessoas. Muita gente, eu recebo muitas mensagens. Gente, isso foi década de 90 e hoje em dia, passou de geração para geração, porque todo mundo conhece. Passou de geração para geração. Todo mundo conhece. Todo mundo. Essa hora de tanto amor, brinca até hoje. Isso aqui, ó. Escuta o ano inteiro, a tua voz na palha do coqueiro. O vento traz no mês de fevereiro, um carnaval para me acabar inteiro. A beira-mar quero que a solidão. Olhe para nós e sinta-se sozinha. Ao se acabar o coração me dói. Quando estou só nas ondas do desejo. A navegar. Chego no galo, toma canta aí. Eu quero que você nunca me esqueça. Nem desapareça no meio da multidão. Lancei o olhar para o céu ao se perder de mim. Que uma estrela nos unirá dos olhos outra vez. Essa música... Salve, salve, marrom! Essa música é de mim. Essa música eu fiz. Quando eu compus essa música... Assim, ao acordar. Eu compus essa música... Tu é de dar raiva na galera que compõe, né? Não quero, porque assim... Por quê? É demais. Eu digo assim, eu não falaria com ninguém se eu fosse tu. Eu? Oxe, vai. Ah, eu estou linda. Ah, não, marca a hora aí. Eu não vou ser a patente. Estou brincando. Tu é bom demais, cara. Essa música eu fiz em 83, cara. Que bom poder estar dizendo isso para você. Assim, olhos nos olhos sem ser verde. Porque bicho... Era bem legal, assim, os olhos. Os olhos eu tenho, eu sinto falta dos olhos. Mas eles estão falando sério. Essa história dessa facilidade de compor. E compor coisa boa, né? Não é compor e sair escolhendo para falar que vai dar certo. Não, porque é um lado atrás do outro, assim, né? Eu acho que o diferencial... O diferencial da minha música é o seguinte. Onde é que está o diferencial da minha música? Não tem uma fórmula. Não existe uma fórmula. Eu não faço sucessos. Eu não faço assim. Ah, eu vou fazer um sucesso. Não. Não é assim. Eu faço uma música que... Se eu começar a cantar essa música, fechar os olhos, e eu começar a ver a rua, ver o povo... Vai surgindo, vai montando cenário. Se o cenário... Ele aparece na hora. Aí eu já sei que a música... Aí foi. Não tem perigo. Não tem perigo. O que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje. Eu estava ali... O TG estava ali quietinho. O TG estava ali quietinho. Aí veio a ideia na cabeça. Foi a ideia na cabeça. Veio um... Estava vendo algumas coisas aqui. Me marcaram algumas coisas do carnaval. Eu vi algumas coisas e veio a ideia na cabeça. E assim já surge a música inteira. Já vem toda. Outra que surgiu, por exemplo. Essa música nunca foi gravada. Mas eu não posso deixar de tocar essa música no Galo da Madrugada. Só quem vai pro Galo da Madrugada é que sabe do que eu tô falando. Porque ela no Galo da Madrugada é um pipoco. E ela nunca foi gravada. Eu registrei ela, mas nunca gravei. E toco no todo ou não toco no Galo? É isso aqui. Eu vou no chão, no calor do Vucu Vucu. Eu vou no chão, no calor do Vucu Vucu. Eu sou do chão, no calor do Vucu Vucu. No meio da galera pulando que nem maluco. Eu vou no chão, no calor do Vucu Vucu. Eu sou do chão, no calor do Vucu Vucu. Eu vou no chão, no calor do Vucu Vucu. No meio da galera pulando que nem maluco. Se me leva eu vou, se me puxar também. No meio do povão, eu me sinto muito bem Mas por favor, cantor, não me faça gritar Não toque outra coisa, toque um frevo pra eu pular Toque um frevo aí, toque um frevo aí Toque um frevo aí, que hoje eu quero me acabar Toque um frevo aí, toque um frevo aí Que levanta até de fundo e que faz meu povão pular Introdução Negócio de doido, pô Vucu-vucu Quando você fala o que é o vucu-vucu O vucu-vucu é o vucu-vucu É a galera ali no meio do povão, se imprensando, se espremendo Eu tenho imagens guardadas na minha lembrança, na minha memória As homéricas Da galera enlouquecida, ensandecida Com vucu-vucu Cheguei, ó galera, vou tocar uma música nova aqui Que eu fiz pra vocês Eu acho que a minha música tem isso Porque ela vem do povo, sabe? Eu sou um cara do povão, não importa Eu posso estar morando em Nova York Posso estar morando em Nova York Eu sou esse cara do povão mesmo Eu gosto de andar de calça, gosto de andar de bermuda Eu tô de bermuda aqui, gente Eu gosto bem à vontade Eu não tenho muito essa pretensão de ser... Como é que tem aqui? Às vezes tem umas figuras aí que tem umas viagens da porra de querer ser... É, tem mesmo Você sabe Ser o Oconcur de Pernambuco Ah, pelo amor de Deus, rapaziada Na boa Não tem essa não Não tem essa não Não tem essa Capiba já foi em Mon Alconcur de Pernambuco É, ele Foi embora Tá aí o legado O que fica é o legado Eu sei que hoje eu sou o artista mais tocado da minha terra Eu sou o artista mais tocado... Carnaval Acabou, né? Não tem perigo É muita música que tem E chegando mais E chegando outras E chegando outras E vai chegando outras E chegando novos artistas Entendeu? E que também já vão pegando Que eu não viro as costas pra eles Eu adoro essa molecada nova Pô, tem um menino chamado Barro Pô, Ciel Santos Ciel é maravilhoso Ciel é um absurdo de um artista, sabe? E eu não tô dizendo isso aqui jogando confete assim É porque os caras são... Desculpa, os caras são fodas mesmo, pô Os caras são muito bons Os caras arrebentam Eu fico imaginando aqui o teu produtor ali Dizendo, meu Deus Quanto pi eu vou colocar Nenhum Não tem pi certo aqui Tem pi não, pode mandar ver Rapaz, tem muita gente boa Tem outros, sabe? Ciel Barro Isabela Moraes dispensa comentário Porque Isabela, quem botou o nome dela Ela foi... Batizou Ela foi batizei Batizei o nome dela Fiz a primeira música assim Dela tocar O bem que o amor revela o coração Inclusive ela mandou uma mensagem pra mim Outro agora Que ela vai fazer um show no teatro do parque Galera, se vocês quiserem assistir Ver o que é uma compositora de verdade Uma cantora de verdade Vai ver Isabela Moraes Eu ainda não disse pra ela se eu vou ou não Porque eu tenho até que ver essa coisa da data Se eu tô por aqui Mas se eu não tiver eu tô lá Eu vou cantar umas modas lá Você já teve algum momento Ou vontade de morar fora daqui? Eu morei fora Quanto tempo? Eu morei uns dois anos De meio a três anos fora Não foi tanto? Não, não foi tanto não Eu morei em Quebec Morei Visto, tu foi pra fora mesmo, né? Fui, fui Foi fora de verdade Frio do cão, meu irmão Frio da miséria Por que que mandou tu fazer em Quebec? Eu fui lá me aventurar Tava com a boazinha Porque as vezes eu sou meio cigano Tava com a boazinha, tô ligada Agora esse tempo de cigano acabou Mas esse tempo todo foi lá em Quebec ou foi pra outro lugar? Não, eu fui pra Quebec Eu estive na Europa também um tempo Eu estive na Espanha um tempo Foi um tempo bom É assim Acho que foi o momento pra mim Que eu verdadeiramente coloquei mais o pé no chão, sabe? Mais o pé no chão A gente só vai entender A gente só vai entender a grandeza desse país da gente Dessa nação Desse povo Quando a gente Ou sofrer, 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 sofrer E mudar a nossa conduta Mudar a conduta Que eu acho que é fundamental Tô falando isso no tocante a povo brasileiro Mudar a nossa conduta Com a nossa conduta mesmo Não se deixar levar Por qualquer promessazinha por isso E todo mundo já sabe Eu vejo muita gente Eu vejo muita gente Falando do presidente Etc Eu não sou Não tenho nem como Tenho o maior respeito A todos os meus amigos que são Tenho vários amigos que são Bolsonaristas Que são partidários Votaram, etc Não vou deixar de seguir ninguém Na minha rede social Não vou tirar ninguém Da minha rede social Por um princípio Extremamente simples meu Que é um princípio democrático Entendeu? Eu não entendo Como é que uma pessoa Vai simplesmente brigar com o outro Ou vai ficar inimigo do outro Porque o outro pensa diferente Eu não tenho nem como isso Eu sou preto, gente Eu sou negão Lá dentro da mostardinha Eu deixei de tocar Em restaurante Boa Viagem Pelo simples fato de ser preto Só pra galera que não sabe Entendeu? Numa época Onde os caras chegavam assim Dizendo Não, não, não Vai, vai, vai Desaparecer E dizia assim na cara dura Tchá, porra, cara Meu irmão Isso eu cansei de ver E fora outras coisas E aí eu comecei a entender Que a maior revolução Que eu poderia fazer Aliás foi meu pai Hoje meu pai Se estivesse vivo Como eu falei Ele estaria fazendo 103 anos Foi meu pai que chegou pra mim E me disse Ele disse Você quer Você tá com essas ideias Você quer fazer uma revolução mesmo? Revolucione-se Faça a revolução Meu pai não sabia mais escrever Olha Quem ensinou meu pai a escrever Foi minha mãe Pra vocês terem uma ideia E aí eu comecei a fazer A grande revolução em mim mesmo E a grande revolução Que a gente pode fazer Primeiro A gente não se encanar Com a opinião alheia Então bicho Tô nem aí Eu paguei um preço alto Pra caramba De gente que fala Que eu sou isso Que eu sou aquilo Que eu sou aquilo Aquilo, aquilo, aquilo outro Que eu já fui metido Isso, aquilo, aquilo, aquilo Esses caras Literalmente Você foi emprenhar Pelos ouvintes Esses caras nunca foram Nem na minha casa Nunca pisaram Nem na minha casa Eu passei por uma situação Com um empresário Que tá ainda Inclusive tá por aí Anda de tornozeleirinha no pé Com mais de 20 processos Nas costas Estelionatário Roubou todo mundo Bandido Mas ainda tá por aí Tá ligado Tá aí Entendeu? Mas passei por esse cara Esse cara me roubou Roubou toda a banda Eu enfrentei um inferno De justiça De gente dizendo que eu Cara, eu tenho 43 anos De carreira Eu nunca tive Esse tipo de problema Eu vim lá de dentro Da mostardinha do nada Qual o interesse Que eu tenho de ficar Com cachê de banda Foi o menor sentido Eu fui roubado mesmo Entendeu? Ah, os músicos Os músicos também foram roubados Ah, mas Os caras botaram na justiça Ah, os caras não tiveram A paciência Não tiveram Sou eu que vou exigir Que as pessoas tenham Paciência comigo Sou eu que vou exigir Que as pessoas tenham Entendimento Daquilo que eu sou Entendeu? Ah, vocês querem me julgar? Fiquei à vontade É Como disse Estevam Ferreira Beijinhos de luz Tô, né aí Cara Eu já comi o pão Que o diabo amassou, mano Eu passei fome Eu não tinha o dinheiro Pra pagar uma passagem Eu dava a traseirada De onde? Por necessidade Não era pra safadeza, não Entendeu? Agora Fui estudar Estudei Pra burro Estudei Não foi pouco, não Numa época Que hoje Os caras chegassem Ah, eu quero saber Sobre A Revolução Francesa Você botar lá A Revolução Francesa Aparece um bilhão Seiscentos e cinquenta Trilhões De informação Dá um clique Para poder ver A diferença Era brutal Isso não quer dizer Que me faça melhor Do que essa nova geração Não tem nada a ver Uma coisa com a outra São gerações diferentes Distintas Agora O que eu ganhei hoje Para fazer menino Basta estar fazendo as coisas Não tem É, né? É, não precisa dar vibe Não, mas tem uma coisa Chamada período fértil também Que não vem, não vem? Mas peraí É, que tal o período fértil Tem o período fértil Tem que Para fazer menino Tem que ela querer Quando ela quiser Tá bom, eu vou pegar É, porque se ela não quiser Como é que vai ter menino? Mas se ela estava trabalhando Ela está querendo negócio O menino chega É, também tem isso É isso que eu estou falando Eu só sei de uma coisa Tem uma bebida Não sei se vocês conhecem Chamada sangue de puta Já viu uma bebida Chamada sangue de puta Nunca viu, não? Não Ah, eu vou trazer para tu Não, eu não bebo Obrigada Não bebo, não Mas rapaz, tu dá de presente Para quem bebe Eu dou Cara, é muito bom, velho É mesmo? O que? É parecido com o que? É o pipô É quente, é feito o uísque? Não Não, ela é mais leve Mas é quente Ela é um licor Ela é feita um licor Ela é destilada Eu não sei o que vem lá É uma misturada muito boa Caracas De onde você tomou Essa bebida daqui? É um menino que faz Ele faz daqui É daqui Aí eu morava lá em Olinda Sangue de puta Sangue de puta Ele botou sangue de puta Eu achei maravilhoso Ninguém próprio, poético? Não, claro Sangre, sangre dele Sangre de laputita Laputana É hermosa É hermosa É hermosa Agora, por que que ele viveu para dar esse nome? Olha para o microfone assim Meio sarulho e faz Te gostou muito Te gostou É muito bom, cara É, né? Puta, né? É muito bom Aí eu dei a minha esposa Ah, tá Acabou em Benício Aí veio Ele não teve perigo Aí veio Benício 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 Eu quero mais um negócio Não, tá no traga não, viu? Eu quero menino mais não, meu filho Tem três já, tá doido Benício Não, meu bicho Eu vou te falar uma coisa para você Filho é punk, mano Filho é punk rock Agora não tem coisa melhor, não É uma delícia Caraca, é muito bom, velho É E eu tô ainda curtindo aquela fase dele Que tá com três anos, né? Benício é uma figura Menino, que bebida pessoa Ela é, ele é uma figura O menino é virado Ele é virado no giraia Puxou a tua, puxou a mãe Juntou os dois e fez A mãe é quieta Ela é minha quieta Ela é braba Aquilo é o chão Seri na lata do cão Mas eu gosto dela Acabou aí não tem mais jeito Tá, é certa Tá quietinha aí A gente enfrentou muita barra Muita barra junto Quanto tempo já, hein? Foi, mano Rapaz, a história da gente é muito antiga, sabe? Desde a época de pular muro, não Mais pra frente Quase era isso Quase, né? Da mãe de fugir Da gente fugir A mãe procurar no IML Onde ela tá No IML, sério? Teve mesmo? Ai, tá E o que nós estamos fazendo? Que a mãe foi bater Ah, o que ele tá O que é que o casal novo faz? Eu não sei, né? Tu nunca tivesse 15 anos Eu tive Mas eu não Minha mãe não foi pro IML, não Ela foi pra onde? Eu chegava antes Chegava antes, né? Não dava cancha, né? É, mas a gente A gente aprontou um Foi mesmo É, mas é quando a gente Olha, pra você ter uma ideia A relação da gente Lembra da música de Cazuza? Não sei mais Vai lá É, como é Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Na maternidade Pronto É essa a história da gente É, né? Vou te explicar por quê Eu nasci na maternidade Bandeira filho E ela também E ela nasceu lá também Anos depois Eu disse, rapaz Viesse atrás de mim no faro Foi pelo porco Nasceu na mesma maternidade Bicho Em anos diferentes Bem distinto Na diferença A diferença da gente Ela é bem mais nova do que eu Na verdade Ela é bem mais nova do que eu Fiscamente, né? Mas ela é muito mais A cabeça dela é muito mais madura Assim Não que eu não seja Não que eu não seja um homem maduro Não Até a minha fase de Lentes de contatos E porra Aqui já vai longe Pra cacete Mas ela Ela foi Ela foi um Ela é muito estranha Ela é muito estourada A gente quebra uns pausas De vez em quando Que é muito natural Ah, mas pelo amor Não tem como não Você tá convivendo Tem que ter uma discussãozinha Uma coisa que ninguém pense igual Não adianta Então eu andarego assim um pouquinho Eu ainda Eu ainda entro nessa vibe Sabe, galera Na boa Vá por mim Não vá não Discuta não Vale a pena não Não ganha nunca Vai ganhar nunca Não tem perigo Não vai ganhar uma Entendeu? Não vai ganhar uma Então é melhor você chegar Tá, deixa pra lá Tá, não sei o que Já foi E eu ainda vou dar uma dica pra vocês No dia em que a gente Para De brigar É porque Aí você faz Aí você faz Enquanto ela tá tendo o interesse De ganhar a parada Eu vou falar uma coisa Eu vou te dizer uma coisa Essa história de que Homem ganha a mulher Essa é a maior mentira da humanidade Eu nunca acreditei nessa parada De que o homem ganha a mulher Caçamba nenhuma Entendeu? Porque quando Se a mulher não quiser O cara, velho O cara pode estar Coberto de ouro Prata Não tem jeito Não sei o que Ele vem Pira a bananeira Olha pra ele assim Fazer tão lindo É um otário Não quer saber Não quer Existe uma coisa a mais Que é quando ela Quando ela escolhe Aí ela se permite Aí é onde ela se permite E aí muito homem Que esse mundo Costumo dizer Esse mundo Pra mim Ele ainda acha Esse mundo O velho mundo Machista de antes Não pense O que mudou Foi tecnologia A gente tá aqui Com meio muito tecnologia É tecnologia A torta direita Mas A mente A mente só Não A mente E as atitudes Ainda são muito machistas Mas Muito machistas Não é brincadeira não Vou Assim Uma coisa que eu vi na internet Até que eu comentei Outro dia Tem uma Médica Que tava num time Acho que era Não sei se era um Manchester Um time da Inglaterra Onde o treinador Era o Mourinho Eu não sei se era um Manchester Qual é aquele azul Aquele time de azul É o Manchester É eu sei se era O Mourinho era técnico De qual time Chelsea era Manchester United Vê aí produção Vê aí produção Se fosse naquela época Ele ia ter que pegar Um carro agora Ia pé lá na biblioteca Ô Liga pro amigo Ô Liga é Enfim Pra Isso é pouco Ela era A treinadora Enfim Ela era médica Do time Do time E houve uma situação Né Onde o jogador Do time Tava caído No campo Assim Numa coisa muito crítica E ela invadiu Ela invadiu o campo Pra Pra Prestar o socorro Pra prestar esse socorro Como médica Que ela era médica do time E não sei Parece que o juiz Parou o jogo Né E o Mourinho Ficou possesso Com ela Cara A vida dessa mulher Virou um inferno Essa mulher Perdeu o emprego Bateu de frente com o Mourinho Ela foi rochedo Eu achei ela mulher Rochedo Bateu de frente com o Mourinho E perdeu o emprego Passou Seis ou fez sete anos É Sem trabalho Até que voltou A fazer O que eu acho mais interessante É o que O que é que aconteceu Começou a rolar Uma série de coisas De suposições Que ela tinha casos Com jogadores E a mulher era casada Ou seja Refletiu dentro da vida Da mulher também Vê que coisa interessante Aí uma mulher Que está exercendo A profissão dela Como médica E ela é uma autoridade médica Mourinho não é Aliás Desculpa Mourinho Mas eu acho você Um imbecil Aqui pra nós Eu acho um imbecil De marca maior Algante Pedante pra caramba Acho imbecil Acho e pronto E pronto Pela postura dele Em diversas situações Quando uma mulher Decide bater Sendo um homem De frente Bater não Assim Não curvar a cabeça Pra um todo poderoso Vê que coisa interessante Ela perde o emprego Ela fica Anos sem trabalhar E a primeira coisa Que acontece com ela É o que A moral dela Já notou isso Não é somente com essa mulher Uma inglesa Tá Que hoje está todo mundo aí Reverenciando Tá não sei o que Pela coragem E etc Isso aquilo Aquilo outro Aí eu digo A Inglaterra É um país Se a gente traçar Em comparação Quanto ao Brasil Que infelizmente A gente sofre Com a educação A gente sofre Com a saúde Com tudo Com a violência Que está aí Essa violência Ela tem uma história Que já vai lá atrás Lá vai lá atrás Entendeu Com tudo isso Não Um país extremamente desenvolvido Um dos países Que tem uma renda Per capita maior do mundo E passando por esse tipo De situação Qual o sentido Que faz isso Eu fico me perguntando Meu Deus Que sentido é esse Não Veja o que eu acho Mais interessante Foi esse meu texto Que eu coloquei na internet O Mourinho Ele pode ser Um dos grandes Enxerladores do planeta Ganhar bilhões E etc Isso aquilo Aquele outro Mas ele é o empregado Do clube O clube Tem os aspones Que são os donos Do clube Os acionistas Do clube Alguém falou alguma coisa Alguém defendeu ela Alguém procurou Pelo menos Ao menos Chegar Peraí Vem cá Peraí Vocês dois Chama aqui Vamos lavar essa roupa Suja aqui Ela ficou exposta Foi jogada aos leões E é assim Que o mundo ainda faz Isso que eu passo Para as minhas filhas Ó Cara Vai depender De homem Nem porra nenhuma não Vai estudar Porque mesmo que você estude E você seja Um grande profissional Que eu não vejo O cérebro Está dentro da cabeça Da pessoa Não está do lado De fora É Eu não vejo Por que Que tem É a mesma coisa Que eu vejo Com a galera Que maltrata Gays Lésbicas Etc O que é que tu tem a ver Com a vida Do outro Mano Né Eu digo a mesma coisa O que é que tu tem a ver Se aquele cara Gosta de Rapaz Ou se aquela menina Gosta de menina Tu não tem nada A ver com isso Tu não tem que estar Se metendo nessa parada Não Ah não Mas por que O respeito Por que Eu não sei o que Mas quando você vai ver Eu vejo muito Vejo muito Essa coisa Alguns evangélicos Né Sem nada contra evangélico Porque eu venho De uma família evangélica Minha mãe era evangélica Minhas irmãs São vivas E são evangélicas Mas não são assim não Não são assim não Amém Eu não vejo isso Eu conheço vários evangélicos Que não são assim Cara Entendeu As coisas não são bem Por aí não Mas tem uns caras Que eles ficam Aí eu paro Fico olhando Caraca velho Tu fica aí julgando A primeira coisa Que a gente aprende Que não é pra julgar Aí os caras Falam de Jesus Cristo Falam de Jesus Cristo Aí eu chego Os caras Vem cá Tu fala de Jesus Cristo Vamos lá Tu sabia que Jesus Cristo Foi Os romanos eram Que pintavam e bordavam Matavam O escravo não tinha valor nenhum Exatamente Uma cabra valia mais Que um ser humano escravo Entendeu Mas tinha um romano Um centurião romano Que tinha um escravo Dele Que ele tratava como filho E o menino ficou doente E tava pra morrer Sabe o que o cara fez Foi pedir ajuda a Jesus Cristo Jesus Cristo chegou lá E disse Não Eu sou A minha história é outra Você é romano Você tá aqui Torturando Agora você quer que eu vá Salvar O seu menino Acho que ele não disse nada Foi lá Salvou o menino E não chegou pro cara Agora você tem que me seguir Não Não pô Faz o teu bem Faz o teu bem Faz o que tu acha Que é certo Sem julgar ninguém Sem ficar Colocando pecha em ninguém Porque O que vai ser pesa Tá aí Exemplo Essa menina Pô Uma tristeza Marília Mendonça Tão nova Linda Com filhinho Com uma carreira Já tava ganhando Muito dinheiro Mas ela ia dar um Essa menina ia dar um pipoco Tão absurdo Mas tão absurdo De repente o avião bate no fio Cai e morreu Acabou Não levou Nada Não leva Absolutamente nada A não ser Aquilo que tá dentro do seu coração Aí o coração das pessoas É a única coisa que cabe nessa bagagem Não é não O que é que adianta Me diga sinceramente O que é que adianta Ó Deixa eu ficar quieto Porque às vezes eu fico meio Eu tô aqui encantada Como é bom a gente ouvir O que? Um jamaicano Um jamaicano Sensacional Talvez Porque as pessoas andam Tão perdidas De tantas coisas E eu posso falar uma coisa Vou dizer aqui também A classe artística da gente Ó Ei rapaziada Na boa Na boa Todos meus amigos Meus companheiros Galera Fica todo mundo meio Com medo de não sei o que Disse daquilo Daquilo Meu irmão Seja verdadeiro Eu sei que tem gente Que quando vê esse negócio aqui Vai dizer Ah não gostei do Marrom Bele Ó Como é o nome do cara? Estevão Estevão Ferreira Beijos de luz pra você também Beijos de luz Tô nem aí mano Eu não tô nem aí Eu tô preocupada com minha consciência Eu tô preocupada com olhar pro outro E quer que eu diga uma coisa pra você? Sinceramente Eu prefiro mil vezes Estar perto de uma pessoa Que ama outra pessoa Do que perto de um preconceituoso É muito melhor cara Pois é Porque o preconceituoso Ele é tudo que há de ruim É Tudo que há de ruim O machista O machismo O homem Que se acha o superior É um tipo de preconceito Pra com a mulher Não tem pra onde mano Pô bicho Após sua companheira mano Briga com ela Discuta com ela Os caras querem matar as mulheres Ah eu não quero mais você Ah tá bom Eu vou te matar Hã? É loucura Que viagem mano É Tava ficando doido Esqueceu de onde foi que tu saiu Foi miserável Saiu de uma mulher Peste Anta Não é não Anta Saiu de uma mulher Ah a gente sabe que existe Claro Existe mulheres Mas existe mulheres Que cometem seus erros Como existe homens A questão não é essa A questão é um desequilíbrio Milenar Milenar Onde as sociedades Sempre foram machistas Comandadas por homens Onde as mulheres Não escolhiam Não podia dar uma opinião Era colocada pra fora Não escolhiam Com quem iam Com quem iam casar Era um barganha Era como se Olha eu troco esse meu óculos Gil Cabrechó No teu gênio E por onde anda Gil Eu vou ter que chamar Não é cara Eu adoro Gil Eu vou ter que ir atrás de Gil Eu vou ter que ir atrás de Gil Eu vou ter que ir atrás de Gil Pra trazer ela aqui Gil 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 tem muita história Pra contar Que ela fez muita Eu vou atrás dela É uma figuraça Cara Eu vou te falar uma coisa O que eu fui chamado de viado De Mas por que? No popular De frango e de viado Porque eu comecei a compor Pros gays Que são artistas Eu fui um dos primeiros artistas a compor Chegou gente Chegou Meu irmão tu é viado agora? Hã? Ai meu Deus Porque eu componho Hã? É Pelo amor de Deus Eu fiz uma música Eu escrevi uma música Eu tenho uma amiga Amiga mesmo Amiga Minha mulher que adora esses termos Que quando eu cometo essas coisas Dessa coisa Eu sei que tem uma coisa de ciúme dela também Ai ela faz assim Ah foi algum caso teu Foi alguma peguete tua Eu digo não foi não Que se fosse uma peguete eu diria Mentira que não ia dizer Não digo? Ah foi um romance que eu tive Ué Que tempo foi esse romance? Quando ela não era nem nascida Vamos lá Eu vou fazer o que? Quem mandou tu vim atrás de mim Na maternidade? É não Tô brincando Brincadeira 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 Tô brincando Mas não Eu tinha uma amiga Que ela saiu do Brasil Foi morar fora do Brasil E sofreu horrores Horrores Você não faz nem ideia Não porque Ah o Brasil Não é só o Brasil O Brasil Alemanha É machista pra caramba Tem uns caras acontecendo machista Ou machismo Ele é igual ao cara Que tem preconceito com preto O cara que tem o preconceito religioso É um preconceituoso também É um cara que tem Tá Não tá Não tá bem resolvido Essas pessoas não são bem resolvidas Quer dizer falar Eu acho que é uma questão muito maior É questão de ser humano mesmo É o ser humano É o ser humano A gente quando fala Eu sempre falei muito E tentei Trazer um pouco pra dentro da minha casa Essa história Eu não curto muito esse negócio Levantar bandeiras não 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 é questão Não há necessidade De você levantar bandeiras Mas a gente precisa Chega numa fase da gente Que a gente Eu não posso chegar Eu não posso chegar Pra você e dizer Isso aqui Olha Tá vendo isso aqui Isso aqui é um celular Chega num ponto Que você vai dizer Isso aqui é um óculos Isso aqui é um celular Isso aqui é uma xícara Não é um copo Apesar de fazer a mesma função Mas olha Isso aqui é xícara Mas há uma diferença Entendeu Então tem esses detalhes Que chega num ponto Que as coisas são muito simples E que a gente sai complicando Sai complicando Sai complicando Aí entram Outros interesses Entram o interesse De algumas pessoas E aí começam a atingir Outras pessoas Ou determinadas classes Etc Que eu não gosto Nenhuma dessa coisa De classes Entendeu Eu não vejo classes Eu sei que existe Uma balança Social Completamente desequilibrada Há séculos E começou Um dos grandes problemas Dessa balança Começar assim E que hoje Todo mundo paga Pegaram aí Trouxeram pra cá Milhões e milhões De pessoas escravizadas Entendeu Torturaram Mataram Estruparam Pintaram o cão Com essas pessoas E na grande maioria disso Eram homens e mulheres Tementes a Deus E que iam Pra suas igrejinhas Entendeu Orar no domingo Com seus padres E com seus pastores Estou falando em países Que são São De língua São protestantes De língua inglesa Enfim Muitos deles E de repente Aqui no Brasil Que é uma coisa Que pouca gente fala Ah não Mas não sei o que Se não Liberta os pretos Os meus antepassados Ia perder mercado Na Europa Porque ninguém comenta isso Não aparece Ah não A Europa começou Da pressão Então tá bom Fica aí com teu café Com tua cana de açúcar Com teu açúcar Que não me interessa Nada não Ou faz ou faz Ou faz ou faz Não aperta os negros Quer liberdade Negros Tá Estamos livres Beleza E agora a gente faz o que Problema teu Então essa coisa Que nunca foi reparada E que aí vai Morar debaixo De buraco Em malocas Pra surgir o termo Maloqueiro Vira um herança Social Absurdo É a herança Social do país É a nossa herança Social Entendeu É a nossa Grande herança E ainda é Do mesmo jeito E vê que é o interessante Não deu A liberdade Pros escravos Como queriam Como o imperador Queria E tal Etc Isso aquilo Aquilo outro Deu Mas sabe por quê Porque o imperador Também Foi a primeira vez No Brasil Que foi falado Que se não tivesse Ia fazer reforma agrária Ia começar a tomar Terra dessas famílias Ricas E aí os caras Libertaram Aí em 1888 Os pretos Ficaram livres Em contrapartida Em um ano depois Em 1889 Acabou-se A monarquia No Brasil A sociedade juntou E acaba com o rei Aí me diga Sinceramente O que é que está acontecendo O que acontece nesse país Tem que olhar lá pra trás Pois é Ainda tratam A gente Se a gente Se tiver interesse político A ver educação Pra essa molecada Dê estrutura Pra 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 molecada Aprender Estudar Pensar Que você vai ver O fruto lá na frente Não tem pra onde Mas a gente vive hoje Nos tempos Que a pessoa quer chegar aqui E dizer assim Oh que lindo Isso aqui é uma manga Ah que bom Amanhã eu vou tomar suco de manga Aí vai no quintal Cava o buraco Joga a manga lá no quintal Bota a terra em cima Um pouquinho d'água E vai dormir Amanhã eu vou ter suco de manga Não vai ter mano Não vai ter Porque não existe não Véi Aquilo ali ó A manga vai passar Mesa Até ela brotar E olha lá Talvez até morra Nem brote É Nem chega Entendeu A coisa da vida Do cotidiano Da vida da gente É algo assim Nada é assim A gente sabe Que existem coisas Hoje com a tecnologia Etc Mas o fator humano O fator humano É outro papo Ele vai ter a necessidade De entendimento De educação Porque tudo vai passar Pela educação Mas é questão do interesse Né Marrom Porque na hora que você O papo tá muito político Né meu Pega mais água Que foi isso menino Aqui tudo Tudo cai em algum momento Não é Porque na hora que você O papo ficou político Aí deu sono Na hora que começa Olha o mexão Olha o mexão Mexendo a água Olha ele Olha o mexendo a água Na hora que começa A conscientizar essa galera Ter estudo e atitude Aí você começa A perder o domínio Sobre as mentes Das criaturas Né Eu ia falar um negócio E esqueci Todo mundo fala Do presidente Que tá aí Tá não sei Que bom O presidente comete Erros O presidente Ele não sabe lidar Com a instituição O que é a instituição? Ser presidente Eu não vou nem falar Dele Porque eu não sou Felipe Neto Pra poder encarar Não é uma boa Não é uma boa É só Não vou nem Não é questão de falar Vai tu Vai tu Não é questão De presidente não Não é questão Não tô falando Olha só Não é questão Não é do presidente não É de entendimento Vê só A presidência da república É uma instituição Quando você tá ali Não é mais você a persona Você é uma instituição Entendeu? Representante É Institucionalizado Aonde Você tem que tomar cuidado Com aquilo que você fala Com aquilo que diz É nisso que eu tô Tô me reportando Eu não estou julgando O presidente Existe uma forma simples De você fazer esse julgamento Do presidente Né? É quando for Pra eleição Se o Brasil decidir Ele não chegou lá Sozinho não Ele não sentou Naquela cadeira Sozinho não Entendeu? Foi a maioria Do povo brasileiro Colocou Num determinado momento Etc Papapipa Ok Colocou? Colocou Acabou Fim de papo Agora Cabe a você A julgar Se ele vai continuar Ou não Isso a gente faz De quatro em quatro anos E aí é uma outra história É uma outra história Porque esse negócio De ficar Se empreando pelos ouvidos Em redes sociais Isso e aquilo 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 Outro Eu tenho minha opinião Formada quanto a isso Entendeu? E a minha opinião Como cidadão E eu não tô preocupado Quanto a isso não Cara Pô Eu tenho o direito De falar isso Como tenho alguns amigos Que são Aí os caras Não Mas por que não sei Que marrom é isso Marrom é aquilo 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 Outro Meu amigo Vou dizer um negócio Pra você Eu só sei de uma coisa Que eu já fazia Jingo político Pra político Que inclusive já morreu Entendeu? E uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa 19 não é 20 E tá pior Troca Não é beiju Acabou-se É isso mesmo Pô O que não é nada Que tu inventou De adoecer agora há pouco Me lembrei Caraca Vou dizer um negócio Pra tu É Eu tive um pico De pressão E eu Sou Daquelas pessoas Mas peraí Calma Vamos por partes Tu é bem tranquilo De repente a pressão Boa Foi Tem caso na família Teve alguma coisa Eu não sei Não é nada Que teve Dois anos e meio Só saindo dinheiro Não entrando um centavo Vixe Eu também tive Aneurismo cerebral É brincadeira Mano Você tá louco Todas as responsabilidades Que você tem Enfim Eu só tô falando isso aqui Mas eu Não penso que isso aí É uma coisa Isso vai com todo mundo Mas é muito difícil É muito complicado Mas enfim Eu tenho pressão Alta Eu tive pressão alta E eu não sinto nada Mas foi a primeira vez Que tu estivesse Nada Minha mulher Quando tava grávida De Benício A gente foi no hospital Eu fui levar lá no hospital Pra fazer Aquela Ultrassom Ultrassom Essas coisas Ela tava com o bairro Ela tava prestes Benício nascer Do nada Ela olhou pra mim Fui assim Por que tu não vai ali Tirar a tua pressão Ah, eu vou tirar a pressão Porra nenhuma Não tá Tinha nada Tinha nada Eu tava com a pressão 23 por 17 Nossa Eu podia morrer ali Um segundo É Sem sentir Nada, nada, nada Nada, nada Eu descobri a minha assim também Uma brincadeira Que negócio de louco Minha mãe Que eu tinha acabado De sair com ela do hospital Mas você sabia Descobrir isso Inclusive É E eu ainda brinquei Que eu disse Gente, mãe, tomou a medicação Quem tá agroca Sou eu Mas achando que era tipo Cansaço e tal Aí quando botou Eu tenho esse homem de mim 17 Enfim Aí eu tive Eu tive uma pressão Normal Eu tava em casa Tirei a pressão A pressão tava alta Aí eu sem sentir nada Dor de cabeça Nada Zero Nada Nada Aí Rafa Pô, vai no médico Aí eu fui no médico Fui no médico Isso foi numa sexta-feira Aí ele passou Losartana Alô de pino E passou Mais um remédio Que é um diurético Eu não sei nem Como é o nome Daquela bexiga lixa Enfim É, eu não sei o nome Não, eu ri de bexiga lixa Porque é toda a gente Né, essa bexiga lixa Vai parar Que danada É isso que a gente fala Enfim Aí Eu disse Eu posso tomar Agora eu tô Ele disse Você saindo Faça assim O diurético Tome sempre pela manhã Porque você tomar A noite vai ficar Sem dormir Interrompendo Sessão Aí eu fui, né A noite eu tomei O Losartana Mais o Alô de pino E Isso foi Seis horas da noite Quando foi no sábado De manhã Eu já acordei Já grogue Tirei minha pressão Doze por oito Bebê Lindo É E eu mal Mal, 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 mal Mas só tinha tomado Na sexta-feira O que foi que chegou por ali? Tem alguém ali que chegou Carlinhos Nosso próximo convidado É Aí Então significa Vem aí Me avisa aí o time Tá ótimo Ele chegou cedo, vai Porque eu falo mais que o preto Falo mais que o preto do leite Carlinhos É o Maurício Tu vai lembrar dele, cara Ele tá ali, ó Ele faz um monte de imitação Enfim Tinha em programas nacionais também Aí eu tomei de manhã Apassei o sábado mal Terrível E tirando sempre a pressão E dando doze por oito E eu mal Mas era o que? Mal estar mesmo valendo Pesado Mal grogue Aquela sensação de enjoo De vômito Eu não vomitava E fiquei mal Rafa Rafa saiu Rafa é minha esposa Rafa foi na padaria Na panificadora Isso era no sábado à noite Eu só tomei na sexta E tomei na sexta de manhã E no sábado pela manhã Tu tomou Sábado de manhã eu tomei Daí não tomei mais Se não vou tomar mais Porque era pra tomar à noite Tu não tomou no sábado à noite Tu parou Aí nas seis horas da noite Eu ainda tava mal Grog Ah não sei o que Aí eu mandei uma mensagem pra ela Só pra que ver Minha pressão doze por oito Micho Desde ontem que eu não tô bem Não tô legal Não tô bem Não tô legal Não tô bem Cara pra resumir No domingo à noite Todo mundo foi dormir E eu fui trabalhar Que é bem nisso Que é meu bebê Ele fica o tempo todo comigo Ele é muito agarrado Quer tocar violão Ele quer fazer Aí tem tudo isso Então eu não consigo ter essa coisa Então eu espero todo mundo Aí eu vou Dormir aí é a tua hora Vou dar aquela hora de trabalho Foi minha sorte Porque de repente Eu comecei a passar mal Assim Piorou Doze por oito Puxa Que doideira E o mal 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 Vê só Mal 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 Foi o tempo somente De acordar a Rafaela Que ela tava dormindo Eu não lembro Eu disse pra ela assim Tu apagou? Não Eu não lembro Ela me disse Que eu disse pra ela assim Eu tô infartando Pelo amor Eu não lembro Ela disse que eu fiquei Com o olho assim Catatônico Né E não lembro mais nada Essa situação Durou cinco Seis minutos No máximo Ela me Aperreada Aí ligou Pra emergência Daqui a pouco Eu acordei Com minha menina Em pânico Aí eu segurei Na mão dela Acalmei ela E eu não tive mais nada Mas tu em casa? Em casa Tu nem foi pro hospital? Não Eu fui pro hospital Depois disso Então fui pra emergência A ambulância chegou Eu fui desci Tu já lembra Que acordou em casa? Fui pra emergência Cheguei lá Médica UTI agora Rapaz Olha Dani Fiz um negócio pra você Eu fiz exame Da mãe de pantanha É Que eu não Tu que se imaginar Eu fiz Conclusão Eu não tenho nada No coração Eu não tenho Entupimento em veia Eu não tenho Gordura em veia Artéria Nada Zero Aí o médico Doutor Pedro Ah, vou descabrar ou não Não, não, não Ele é o chefe Do setor cardiológico Lá do português Figura massa Super legal Aí ele chegou pra mim Ele fez assim Você não tem nada Aí eu cheguei Eu disse Sim, doutor Eu tô muito feliz por isso Mas eu sei que foi estilo Pois é O que chegou à conclusão Foi o seguinte Não tem mergulhadores Pessoas que fazem mergulhos Que vão a altas profundidades Sofre também essa coisa E pra subir Tem que ir despensurizando E vai aos pouquinhos Existem pessoas Quando tem essa coisa De atingir pressões altas Porque tu tinha tido No dia Que toma medicamento O corpo não reage O corpo não reage Mesmo dando doze por oito Se essa coisa de pressão Doze por oito É linda No papel Ela não quer dizer Absolutamente nada Se a sua biologia Não responde E foi o que aconteceu comigo Se eu estivesse dormindo Tchau papai Ferrou Eu ia pagar dormindo Porque eu ia ter A decência de pressão Eu ia embora E ninguém ia ver E foi E no outro dia Amanhã você já tava lá Eu ia morrer dormindo Entendeu Eu sabia que tu era Um ser raro mesmo Tá vendo Eu sabia que tu era Um ser raro Eu sou Eu sou Eu tô quase ali Entre Didi dos Trapalhões E Mussum E Zacarim Tu és incrível mesmo Eu passei por isso aí Ou seja Deu outro alerta pra mim Pô Aí o que faz agora Depois dessa Não Mudou a medicação Não teve mais nada E aí segurou a onda Tudo tranquilo Ele tirou Só o único que ele fez Ele tirou O diurético Porque o diurético Faz você perder líquido Então isso naturalmente Também acelera Muito rápido Essa coisa da perda de pressão E foi a única coisa Que ele tirou E eu acabei Não tive nada E aí tranquilo Depois disso Tu comeu cabreiro Depois não Eu? Não né Eu tô cabelo Com nada Eu não Eu tô de passagem aqui Mano Tamo junto Eu tô relax Agora meu irmão Beijo de luz Pra everybody Tô nem aí mano Ó bicho Eu tô meio Cara Eu fico olhando assim Eu não entendo ainda Como é que essa galera Perde tanto tempo Porque eu vi Eu assisti isso na pele Eu digo Pô eu tava aqui Com minha família Ia ficar tudo aí Ia ficar tudo aí Fica tudo aí Acaba Como aconteceu Com a Marília Não foi uma situação Nessa Foi um acidente Infelizmente Mas pô Eu acho que no meu caso O papai do céu Eu disse Não é ainda a hora não Deixa ele acordado Vou botar esse trabalho Aqui pra ele guardar Não é a hora dele ainda E outros ele diz Eita pô Já acabou Já foi Vamos lá Já foi Passou É feito escola Não adianta você querer Ah não Eu tenho que ficar aqui No segundo ano Porque eu só adoro Essa minha turma E pai não sei o que E a minha galera legal Isso e aquilo Aquilo outro Pra não sei o que Porque aquela turma De segunda Daqui a pouco Você abre o olho Pisco A turma tá no terceiro ano Você tá ali E a outra galera Eita cadê minha galera Não tem Não tem muito isso Dinheiro Bem matéria Pô a gente precisa pra caramba Todo mundo precisa Grana Pô O mundo hoje é regido pela grana Mas você não pode chegar aí Ficar colocando isso como Grana Eu preciso Hoje agora mesmo Eu precisaria De uns 100 mil reais Faz pix Faz pix aí Aqui na tela É sério não Eu tô falando Eu tô pra fazer um negócio mesmo Pra botar um pix Eu perdi um computador Caríssimo pra caramba E agora o dólar foi lá pra cima Não tem como Vou chegar pra lá Rapaziada Me ajuda aí Eu consegui essa coisa Daqui a pouco eu vou fazer uma live Vou fazer uma live aí pra você Bem massa Vou botar lá o pix Será muito bem Porque eu não tenho isso comigo não Tem isso que é Qual o problema É Mas porra meu irmão Caro pra burro Eu tô querendo pegar Pra ver se diminui Pra eu Ajudar Puder entrar Quem puder ajudar Ajuda aí Depois eu vou passar Passar o meu pix Pra vocês Tem que nascer mesmo É garrapaziada É meio Fica meio Quer que eu diga uma Meu carro quebrou Uns dias atrás Meu carro quebrou Bicho Parece que ele resolve quebrar Naquele dia que a gente Não podia ter que quebrar Não é Putz Por mim ele pode Cair no chão Infeliz Tô nem aí Eu não fico mais Não fico mais não Tô não Aí veio que coisa interessante Só aqui no Brasil Que tem isso Aí eu tava precisando Fazer umas coisas Pra não sei o que Aí peguei um ônibus Peguei um ônibus E a galera não ficou Ô, ô, ô Eu cantava Não escuta Ninguém cantou Não, não Não, pera Ninguém cantou Não, escuta mulher Tá, vai A gente fica assim Não é agoniada, né não É, não Já viu Mas enfim Eu entrei dentro Maninha de produção Porque eu já queria Uma galera gritando Eu entrei dentro do busão Eu entrei dentro do busão Só que aconteceu A maioria ficou ali Mas teve uma rapaziada Que olhou e me conheceu Lógico Mas sabe o que foi Que aconteceu, cara? Parecia que Parecia que eles Tavam olhando Vendo um ET Imaginando como Ele tá andando De ônibus e tal, né? Olharam pra mim assim, sabe? O que que tá fazendo aqui? Pô, aí eu senti Peguei, pô Eu ia bem pertinho Sei lá, eu ia no supermercado Com uma bestia Não lembro Que danado foi Eu não sei De onde eu fui Pô, eu peguei E eu Posso falar Eu podia pegar um Uber Podia Eu podia pegar um Uber Eu podia pegar um Qualquer outro 99 Podia pegar Podia Mas eu tava afim de onde, pô? Sabia que eu tenho vontade também Mas eu tenho medo Mas vontade eu tenho Eu fui Na moral Eu falo isso Eu queria tanto Entrei no busão Entrei no busão Lindamente Sentei numa cadeirinha Sei lá Comecei a olhar Eu comecei a olhar Rapaziada 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 andando pra mim Como que diz É ele? Nossa, o que foi que houve? O que aconteceu? É um ET Um ET Teve uma senhora Que ela chegou Fez Dá licença Eu quero falar com você Pô, não Você não é aquele cantor, né? Eu digo sim Eu lhe acompanho Obrigada Pá, não sei o que Aí conversando Daqui a pouco Ela fez O que você tá fazendo aqui? Eu digo Indo pra casa Igual a senhora Eu tô Continuando a vibe De ônibus hoje Mas isso é uma coisa Muito do Brasil É Sabe por quê? Porque a gente fica Naquela coisa do Dessa Dessa falsa noção De sucesso Onde a gente tem Que tá Ó, bicho Quem é? Nem aí Vá viver Não acho que isso é arretado Beleza Tá tudo certo, mano É a tua vibe É o teu momento Ok Mas não é isso Não tem nada a ver Entendeu? Eu não tô nessa E fica nessa vibe Porque quando eu morei fora Quando eu morei fora Eu encontrei O Romy Schneider Um ator de Hollywood Dentro do metrô Romy Schneider Ele lá Pô O máximo que aconteceu Foi uma pessoa Que chegou Na época, né? Pegou Pediu um autógrafo a ele Ele deu o autógrafo Eu olhei Ele sentou Ele riu Foi embora Isso é uma coisa muito normal Natural Claro que todo mundo Mas não tem problema nenhum O fim do mundo, não Entendeu? Se o meu carro quebrar Entendeu? Eu tendo que ir Se eu não tiver Eu não vou Ah, eu não tenho que ter A necessidade Ah, vou não Não é não Ah, não Eu tenho que ir Porque eu tenho que andar de ônibus Não, gente Aí é loucura Entendeu? Mas eu tenho que ir Se for preciso pegar É a coisa mais linda Do planeta Porque eu andei tanto de ônibus De uma forma diferente, né? Que eu pegava ele Parecendo uma sardinha Hoje eu posso pegar ele Na hora que eu bem quiser entender Pega ele vaziozinho Vou ali sentadinho Onde eu fiz muitas músicas Eu tenho medo de segurança mesmo De verdade Eu tenho medo de segurança Porque todo mundo faz Não faz saudade Dança um pouco de janeiro A janeiro Foi pai e mãe A que ensinou O barro na mão do Vitalino Embolada de um Jackson do pandeiro Eu sou pernambucano brasileiro Se você vem comigo Vai gostar De coco de roda De maracatu De embolada De embolada O ano inteiro De coco de roda De maracatu De embolada De embolada O ano inteiro Fiz dentro de um ônibus Na janela do ônibus Lá sentadinho Escrevendo Na janela Na janela de um ônibus Que delícia Não tem Não tem Não tem essa não Essa coisa de você fazer música Esse papo de Eu tenho que ir pra um lugar paradisíaco Eu tenho que sentar As estrelas tem que estar alinhadas Acender Cinquenta incensos Uma vela Não sei o que Ah, meu irmão Conversa Quem quiser fazer isso também Não é crime não Quer fazer? Faça, mano Você não acha que é por aí? Vá fazer É nenhuma Agora não é Eu garanto Eu garanto pra você Quando vem, vem Não é Não é Você pode estar sentado ali Estava ali Ele já disse que era a música do carnaval Estou querendo Como era o nome mesmo Só pra eu anotar Pra quando eu digo Eita Foi testemunha ócula É Quem lembra, gente? Rapaz, eu anotei aqui Agora esqueci É pra se torar É pra se torar É pra se torar É pra se torar Resista aí, galera Vamos já esperar Segura, segura a onda Visse que é pra se torar Vem aí uma patada de elefante no cio Uau Vem tromba, vem tromba aí Meu amor, obrigada Obrigado eu Achei que eu falei mais do que cantei Oxi, canta aí então pra gente terminar Quer que eu cante no que? O que é que eu vou cantar aqui? Ah, meu filho Eu vou ser Bom, deixa eu fazer uma coisa Como hoje Como hoje Se meu pai tivesse Se meu pai tivesse vivo Ele estaria fazendo 103 anos Meu pai viveu Meu pai viveu a vida Vida massa, sabe? Viveu a vida Muito sofrimento Muita luta Muita dificuldade Muito perrengue mesmo Que ele segurou Pra dar educação pra gente Pra passar o bom recado pra gente Eu vou cantar uma música Que eu fiz pro meu pai Entendeu? Depois tu tem que marcar uma outra coisa Porque essa música Deu uma confusão Mãe Porque tu sabe que mãe Toda mãe Ela tem Toda mãe tem uma coisa Meio terrorista Meio Osama Bin Laden Como assim? Tem Do que? Ah, eu fiz a música Papainho Aí todo mundo tocava Se reunia nas festas Meus irmãos Ô, negão Toca aquela música Que tu fez papainho E não sei o que Aí mãe Lá na cozinha Ficava assim É Só tem pai E não sei o que Ô, mãe Pô, papainho Não Você faz o que você Que o talento é seu Eu não preciso de música não Eu preciso de música pra quem? Até o dia que eu fiz a música pra ela Quase o Mataver Foi Foi, foi bater no hospital Foi, né? Foi Ela se emocionou De um jeito Mas eu queria me despedir Cantando uma música Que eu fiz pro meu pai Por ser hoje o O aniversário, né? Sim De vida Do nascimento dele Do nascimento, é Né? Que é o que vale Se ele não tem vindo Eu não tava aqui Não tava por aqui E dedicar todos os pais Que como meu pai Ainda hoje Sofre demais Pra não ser um machista Meu pai não era Eu tive uma discussão Uma vez com meu pai Ótimo Que minha mãe Eu tava querendo alguma coisa E meu pai ficou meio assim Minha mãe chegou Não, minha mãe Aí eu fiquei Puta vida com ele E fui chegar Ah, porque eu não sei o que Ele chegou pra mim Vem cá, vem cá Sente aqui Pense bem no que eu vou lhe dizer Você vai ter três chances Pra me convencer Né? A não fazer Aquilo que sua mãe me pediu Se você tiver essas três Vou lhe dar três chances Pense direitinho Óbvio que eu não consegui Tachar argumento pra nada Porque pai e mãe Sabe muito melhor Não sei nem o que que era Entendeu? Mas eu só vivei isso Muito, muito, muito Depois dessas coisas Que ele Né? Eu vou contar uma aqui Que é ótima Que é ótima Que inteligentemente Soltava a platina Sim, pô Vou dizer uma ótima aqui Eu fiquei numa depré Numa dor de corno Do tamanho do mundo Corno? Dor de corno Não ganha, como assim? Dor de corno brabo Eu tinha uma namoradinha Que me trocou Por um menino Que tinha uma bicicleta E eu não tinha, pô Poxa vida Tô falando sério Eu fiquei numa dor de corno Horrível Entendeu? O menino Tinha uma situação melhor Tinha uma bicicleta Pô, ganhou Trocar por uma bike Fiquei Sacanagem Perdi por conta de uma bike Quando eu entrei no Alcano Pode perguntar um dia Nádia Maia Tuca Maia O menino do Alcano A primeira coisa que eu comprei Foi uma bicicleta Juro, eu já era adulto Na história outra Mas era uma coisa Que precisava ser resolvida E era uma coisa Que precisava ser resolvida E era um sonho meu De infância Que meu pai Nunca teve condição De ter Nunca teve Então eu comprei Eu comprei essa bicicleta Mas a música de papai Era assim Lembro do meu tempo De criança Do seu trabalho E tanta luta Pra vencer Sempre forte Cheio de esperanças Me ensinando Sem deixar de aprender Lembro das palavras De coragem Quando a tristeza Bateu no meu coração Como esquecer A sua imagem Me consolando E me levando Pela mão Lembro do teu choro Maior que o meu Que agradece Seu carinho Seu abraço Seu sorriso Seu exemplo De viver Não tem dinheiro No mundo Meu pai Que pague O que me fizeste Aprender Teu espelho É Deus do céu Com orgulho Aqui na terra Meu espelho É você Gente Barrão Bom demais Tu és bom demais Obrigado Eu passei o podcast Babando aqui O tempo inteiro Imagina essa sacaneca Cheia de uísque Na próxima Por favor Tá com água Imagina se ela tá com uísque Jesus A gente vira Você gostou? Demais Só vou dar um recadinho Quem quiser me seguir aí No Instagram Inclusive até a galera Se quiser botar Botar É arroba Marrom Brasileiro Oficial Marrom Brasileiro Oficial Marrom Brasileiro Oficial Segue nós lá Dá essa força aí Dessa moral Dessa moral aí Vai lá Que depois eu vou Fazer uma vibe Uma coisa Pra tocar bem muita música Pra galera Pra vocês me ajudarem Nessa parada Vou comprar esse computadorzinho Que o negócio é sério O negócio é bronca Caraca O dólar tá dando Quase seis contos Meu irmão Tá dando na canela Pra você comprar Hoje um negócio Eu tô achando Que o grande negócio É a gente ir embora pra lá A gente podia montar Uma trupe E a gente fazia faxina Eu vou fazer A trupe da faxina Eu tenho uma ideia melhor Qual é? Eu tenho uma ideia melhor A gente montar um bloco De carnaval Na Europa Chamada A turma da faxina É o pessoal Que sai do Brasil Vai pra lá Todo mundo vai pra lá Não tem pra onde Pra passar pelo período Da faxina Passa Entendeu? E a galera juntou Uma grana E o dólar agora Com quase seis bichos O euro tá seis De lavar o trem É minha gente Eu tô falando sério É bronca Eu tô falando sério Eu tô ligado Você pra comprar O negócio custava O negócio custava Dois pau Era importado Não tem Não tem aqui no Brasil Dava dois, três pau Hoje tá custando Vinte mano É Caraca Rapaziada Eu não tô dizendo Pra ninguém chegar E botar os vinte Se quiser botar Se tiver alguém Quiser botar os vinte Pau mesmo Vou lindamente Beijo de luz Beijo de luz Pra você Agora Se não tiver Pô vamos de um em um mesmo De dez em dez De vinte em vinte Bota aí O que será muito bem aceito O que tiver aqui Mesmo que não dê os vinte Deu uma coisa aqui A gente já junta legal Já junta aqui Depois faz uma paradinha ali Faz outra paradinha E aí a gente já vai resolvendo Essa bronca aí De Né não? Um por um Um passo Depois o outro E você já está No mesmo lugar Uau Beijo meu povo Gostou? Obrigada meu amor Foi bom demais Olha na próxima Vamos botar uma lente verde Nos dois Não eu não estou mais nessa Eu não sei Eu acho que eu não tenho Flashback Não estou mais nessa vibe De olho verde De não sei o que não Essa coisa já passou Eu já vivi esse momento Já foi massa Já foi Só para a gente fazer uma foto Ficou lá Foi para lá Eu prefiro ter um isquinho aqui Diluído com água e de cuca Eu sabia que ia chegar Aí eu preferia mesmo Promessa é dívida Próximo terá o Ó um beijo aí Para todo mundo Tá? De antemão Já estou desejando Não sei se a gente vai fazer Nada antes do final Do Natal e do Ano Novo Já estou logo desejando Um Natal maravilhoso Para todos Um Ano Novo maravilhoso Para cada um Independente Da sua posição política Que é um direito seu Que ele assiste Seja você Pró Ou contra Exerça bem isso Não julgue ninguém Por ser contrário a você É justamente na diferença Que a gente consegue Entender melhor E achar novos caminhos Só tem essa saída Porque esse ano É um ano político Mas principalmente Seja ele de que lado for Entendeu? Seja ele de que lado for Pró ou contra Nunca Porque a minha rua Nunca foi calçada E está aí há mais de 20 anos Aí eu chego E pergunto Qual foi o vereador Que a senhora votou? Para a senhora poder cobrar dele Ou o senhor poder cobrar dele? Nem sabe Nem sabe Porque quando chega lá Troca o voto por uma Por uma cachaça Troca o voto por uma telha Eu sei que a gente precisa Mas o voto Ele não está nesse patamar Porque você vai continuar Ali naquele mesmo canto E piorar ainda mais Porque os caras Não vão aparecer Não vão aparecer Exatamente Te liga aí Se liga nessa parada E beijos de luz E beijos de luz Eu vi isso na internet Achei o máximo Muito bom Obrigada meu amor Obrigado eu Obrigado nós Um brinde de água Beijo povo Valeu Tchau